Por que é importante para você, dentista, ter essa compreensão? Por que é importante para você saber que existem essas alterações ósseas? Isso é importante no seu resultado clínico, no seu sucesso cirúrgico, na resolução dos casos complexos que você vê. Quantas pessoas hoje no Brasil entendem exatamente o que são essas alterações? Com propriedade, com profundidade. Então, ainda hoje, não é um tema ensinado na faculdade, nem nas especializações, porque tem essa dificuldade de diagnóstico, tem correntes divergentes, entra um pouco na odontologia biológica, tem alguma resistência em vários meios. Então, hoje ainda, é de primordial importância que o dentista se capacite nesses conceitos, que ele possa resolver, que ele tenha esse diferencial. Quem entende disso hoje sai na frente, sai na frente mesmo, em resolução, em diferenciação profissional. Mas é preciso fazer isso com base. Existe, pessoal, uma demanda grande. Tem muitos médicos integrativos sabendo muito mais de cavitação e nico do que os dentistas. E buscando dentistas para resolver esses campos de interferência que eles já detectaram com interferência no tratamento médico que eles estão fazendo. E eles falam, não, manda para o dentista, como o exemplo da doutora Isabela. Tem que resolver, está acontecendo alguma coisa na tua boca que está impedindo o seu metabolismo como um todo. E a gente sabe, pelo que o doutor Lechner falou, da importância das quimiocinas. Em 10 anos de pesquisa, ele encontrou milhares de amostras a alteração de quantidade da quimiocina Hanses dentro dessas cavidades. E aí E aí E aí